A Vende Internacional Coritiba, campeão do Paraná Coritiba, campeão do Paraná Coritiba, campeão do Paraná Atletico, conhecemos teu valor Vamos marchar, sempre cantando Coritiba, campeão do Paraná Coritiba, campeão do Paraná Coritiba, campeão do Paraná Atletico, conhecemos teu valor Coritiba, campeão do Paraná Sempre cantando, o hino do furacão Jogando pelos campos brasileiros Despertando na torcida a emoção Coritiba, campeão do Paraná Coritiba, campeão do Paraná Sempre cantando, o hino do furacão Atletico, conhecemos teu valor Tua camisa ao viver di Com orgulho para sempre engrama Jogando pelos campos Atlético, conhecemos teu valor Da arte de teus grandes valores O teu nome pelo mundo vai brilhar Coritiba Coritiba, campeão do Paraná Tua camisa, alfiverde Com orgulho para sempre em de amar Jogando pelos campos Jogando pelos campos brasileiros Despertando na torcida a emoção Coritiba, campeão Eu surgiste, ó grande Londrina Do seio de um pão Pintei meu coração de preto e branco E fui ao campo pra ver o prêmio jogar O ativo da galera é um encanto Coritiba, campeão do povo Alegria do meu coração Poxa, sempre cantando O hino do furacão Lá no alto de tantas glórias Brilhou, brilhou O novo sol Clareando com seus raios verde e branco Encantando o país do futebol O povo de artistas, jogadores De um passado sem igual Da arte de teus grandes valores O teu nome Salve, Grêmio Campeão És a minha Da arte de teus grandes valores O teu nome pelo mundo Vai brilhar Coritiba Colorado A tua história É o orgulho surgir-se Com a grande Londrina Do seio de um pão Atlético Conhecemos teu valor Vamos marchar Sempre cantando Torpeira a vida inteira Pelos dinheiros Atletico Conhecemos teu valor Coritiba Campeão do Paraná Torpeira a vida inteira Pelo Pinheiro Sempre cantando O hino do furacão Coritiba 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 Campeão do Paraná Sempre cantando O hino do furacão Meu Paraná Coritiba 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 Tens a força Tens a força Tens a força O arrojo O hino do furacão O hino do furacão Só se veste por amor Paraná Jogando pelos campos brasileiros Despertando na torcida a emoção Coritiba campeão do povo Londrina A presente em cada coração Salve o meu campeão Operário Sempre cantando O hino do furacão Coritiba Campeão do Paraná E a camisa rubro-negra Só se veste por amor Atlético Atlético Conhecemos teu valor Pois para nós o será sempre campeão Tchau 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 Tchau